CUCUBI Clique, inscreva-se Tchau, tchau Papai, por favor, não vá embora Fique aqui comigo Sem o papai Sem o papai Sem o papai E eu fico triste Bebê, por favor, não chore E brinque com os brinquedos Sem o papai Sem o papai Sem o papai Você ficará bem Papai! Você divertiu? Sim! Brinque com os brinquedos Brinque com os brinquedos Brinque com os brinquedos Papai voltará logo menos Tchau, tchau Papai, por favor, não vá embora Fique em casa comigo Sem o papai Sem o papai Sem o papai Eu fico triste Bebê, por favor, não chore Brinque com amigos Sem o papai Sem o papai Sem o papai Você ficará bem Cheguei Pai! Brinque com os seus amigos Brinque com os seus amigos Brinque com os seus amigos Papai voltará logo menos Brinque com os seus amigos Brinque com os seus amigos Mama called the doctor And the doctor said No more monkeys Jumping on the bed Four Little monkeys Jumping on the bed One fell off and Bunked his head Mama called the doctor And the doctor said No more monkeys Jumping on the bed Three Little monkeys Jumping on the bed One fell off and Bunked his head Mama called the doctor And the doctor said No more monkeys Jumping on the bed Jumping on the bed Two Little monkeys Jumping on the bed One fell off and Bunked his head Mama called the doctor And the doctor said No more monkeys Jumping on the bed Jumping on the bed One Little monkeys Jumping on the bed He fell off and Bunked his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Mãe, olha o que eu desenhei Espere! Minha mamãe gosta da minha irmã Ela nunca brinca comigo Eu sinto ciúmes e um pouco de raiva Mamãe, olhe pra mim Pai, vamos jogar! O que você precisa, querida? Meu papai gosta da minha irmã Ele nunca brinca comigo Eu sinto ciúmes e um pouco de raiva Papai, olhe pra mim Mamãe e papai gostam da minha irmã Eles nunca brincam comigo Preciso de um abraço Eu quero jogar Mamãe e papai Te amamos também Nossa preciosa filha Você e o bebê São especiais Beijo, beijo Nós te amamos Nós amamos vocês da mesma forma É mesmo? Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Aprenda a vestir suas roupas Braço direito para dentro Braço esquerdo para dentro Coloque camiseta, a camiseta Aprenda a usar camiseta Pé direito para dentro Pé esquerdo para dentro Coloque as calças A calça Aprenda a usar suas calças Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Aprenda a vestir suas roupas Pé direito para dentro Pé esquerdo para dentro Coloque as meias As meias Aprenda a usar suas meias Praço direito para dentro Praço esquerdo para dentro Coloque o casaco O cavaco Aprenda a usar casaco Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Aprenda a vestir suas roupas Aprenda a vestir suas roupas Oh, me ajude Oh, Bebê Panda está chorando É que pedi resgate animal Vamos Time resgate animal Nós salvamos animais Bebê Panda está perdido Vamos ao resgate Encontrei a mama e panda Plante muitas e muitas árvores Então construa uma casa Muito obrigado Oh, me ajude O tubarão está em perigo Time resgate animal Nós salvamos animais Tubarão preso na rede Vamos ao resgate Retire ele da rede Aplique nele o remédio Jogue fora todo o lixo Muito obrigado Eu quero ir pra casa Quem está chorando? Time resgate animal Nós salvamos animais Leão preso dentro da jaula Vamos ao resgate Pare as pessoas más Liberte leão na jaula Salte o leão na selva Muito obrigado Nos chame quando precisar de ajuda Ouch, está quente Isso dói O que aconteceu? Vou te ajudar Herói de resgate De emergência Quando perito Eu estou disposta Acalme Aplique A pomada Envolva a ferida Com curativo Está bem agora Está bem agora Tchau 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 Estou sangrando Eu vou te ajudar A melhorar Herói de resgate De emergência Quando perito Eu estou disposta Desinfecte A ferida Cubra com um curativo Está bem agora Está bem agora Tchau, tchau, dó, dói, não chore mais Oh, fui picado por uma abelha Uh, vou te ajudar a melhorar Herói de retarte de emergência Quando perito eu estou disposta Tire o ferrão e desinfecte Use o gelo pra esfriar Está bem agora, está bem agora Tchau, tchau, dó, dói, não chore mais Obrigado por me ajudar I want to sleep in No, you can't Five more minutes Wake up The morning sun has risen Go to kindergarten Ding, ding, dong Ding, ding, dong I want to sleep in No, you can't Five more minutes Wake up The morning sun has risen Ding, 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 dong Ding, ding, dong Ding, ding, dong I want to sleep in Ding, 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 dong Ding, 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 dong Mãe, olha o que eu desenhei Espere Minha mamãe gosta da minha irmã Ela nunca brinca comigo Eu sinto ciúmes e um pouco de raiva Mamãe, olhe pra mim Pai, vamos jogar! O que você precisa, querida? Meu papai gosta da minha irmã Ele nunca brinca comigo Eu sinto ciúmes e um pouco de raiva Papai, olhe pra mim Mamãe e papai gostam da minha irmã Eles nunca brincam comigo Preciso de um abraço Eu quero jogar Mamãe e papai Te amamos também Nossa preciosa filha Você e o bebê São especiais Beijo, beijo Nós te amamos Nós amamos vocês da mesma forma É mesmo? Papai, papai, papai Não gosta de falar Quando eu chamo ele Ele só peida, peida Papai, você pode ler este livro? Tchu, 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 tchu Papai gosta de peidar Tchu, 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 tchu Papai gosta de peidar Papai, papai, papai Papai, papai não quer brincar Quando eu chamo ele Ele só peida, peida Eu quero brincar com você Tchu, 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 tchu Papai gosta de peidar Tchu, 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 tchu Papai gosta de peidar Tchu, 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 tchu Papai gosta de peidar Tchu, 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 tchu Papai gosta de peidar Eu te amo, minha querida Eu também te amo, pai Olá a todos Deixa eu apresentar a minha família Vamos! Papai Tubarão, papai Tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Olá, 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 Vovô tubarão, vovô tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, olá, olá Vovô tubarão, vovô tubarão, vovô tubarão, vovô tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, olá, olá Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Bebe tubarão, bebê tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Olá, olá Bebe tubarão Bebe tubarão Bebe tubarão Bebe tubarão Minha família é incrível, não é? Nos vemos de novo em breve Tchau! Ahahahahaha Daddy's a Sue, Sue, Sue Awesome Super Hero Daddy is very strong He is a champion Scary bears or tigers Do not scare him Daddy's a Sue, Sue, Sue Awesome Super Hero Wow, you're the best! Daddy's a Sue, Sue, Sue Awesome Super Hero Daddy is very fast When he flies with me Faster than airplanes Flying in the sky Daddy's a Sue, Sue, Sue Awesome Super Hero! Daddy is a Sue, Sue, Sue Awesome Super Hero Daddy is very brave Here to protect you Evil scary monsters Do not scare me That is a Sue, Sue, Sue Awesome Super Hero! Hey, go on! That is a Sue, Sue, Sue Awesome Super Hero That is a Sue, Sue, Sue Awesome Super Hero! Super Hero! Mulher, Mulher Maravilha! Mulher Maravilha! Oh, lá vou eu! Minha mãe é Mu, Mu, Mu Mulher Maravilha De manhã cedo Ela está me cuidando Ajuda a vestir roupas E me manda pra escola Minha mãe é Mu, Mu, Mu Mulher Maravilha! Mãe! Vou te ajudar? Não se preocupe! Minha mãe é Mu, Mu, Mu Mulher Maravilha Quando estou doente Ou ferido Ela está pra minha dor Quando estou triste Triste, triste Enxuga minhas lágrimas Minha mãe é Mu, Mu, Mu Mulher Maravilha! Minha mãe é Mu, Mu, Mu Mulher Maravilha Quando estou com medo À noite Ela me protege Quando estou em Meus sonhos Ela voa alto Minha mãe é Mu, Mu, Mu Mulher Maravilha! Uhul! Hai-ya! Mamãe é Mu, Mu, Mu Mulher Maravilha! Mamãe é Mu, Mu, Mu Mulher Maravilha! Mulher Maravilha! Um, dois, três, quatro, cinco Fingas! Daddy Finger, Daddy Finger, Where are you? Here I am, here I am, How do you do? Daddy Finger, Daddy Finger, What's your name? Thumb I am, Thumb I am, That's my name! Mommy Finger, Mommy Finger, Where are you? Here I am, here I am, How do you do? Mommy Finger, Mommy Finger, What's your name? Index Finger, Index Finger, That's my name! Brother Finger, Brother Finger, Where are you? Here I am, here I am, How do you do? Brother Finger, Brother Finger, What's your name? Middle Finger, Middle Finger, That is my name! Sister Finger, Sister Finger, Where are you? Here I am, here I am, How do you do? Sister Finger, Sister Finger, Baby Finger, what's your name? Ring I am, ring I am, That is my name! Hoo-ha, 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 yeah! Baby Finger, Baby Finger, Where are you? Here I am, here I am, How do you do? Baby Finger, Baby Finger, What's your name? Pinky Finger, Pinky Finger, That's my name! Baby Baby, Baby, Yes, Mama! Eating sugar? No, Mama! Telling lies? No, Mama! Hope in your mouth? Ha, ha, ha! Mama, Mama! Yes, Baby! Eating doughnut? No, Baby! Telling lies? No, Baby! Open your mouth! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Baby Baby, Baby! Yes, Papa! Eating sugar? No, Papa! Telling lies? No, Papa! Open your mouth! Ha, 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 ha! Papa! 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 Yes, Baby! Eating doughnut? No, Baby! Telling lies? No, Baby! Open your mouth! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Adora doces! Nham, 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 nham! Vamos comer alguns lanchinhos! O T-Rex tem dentes podres! O T-Rex tem dentes podres! O T-Rex! O T-Rex! Os dentes doem! Os dentes doem! Escova, escova! Vamos limpar os dentes! O T-Rex tem dentes saudáveis! O T-Rex tem dentes saudáveis! Ho, 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 ho! Vou comer mais um pouco! O T-Rex! O T-Rex! Tem dentes fortes! Tem dentes fortes! Mastiga, mastiga um osso duro! O T-Rex! Quebrou os dentes! O T-Rex! Quebrou os dentes! O T-Rex! O T-Rex! Os dentes doem! Os dentes doem! Vai, 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 vai! Para o dente está! O T-Rex! Tem dentes saudáveis! O T-Rex! Tem dentes saudáveis! Não quero mais comer! Morango! Ha, 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 ha! Uau! Oh, não! Perdi minha cor! Uau! Não se preocupe! É a safada das cores! Vamos achar vermelho! Vamos achar vermelho! Vamos achar vermelho! Aqui está! Morango vermelho Vamos achar amarelo Aqui está limão e amarelo Vamos achar verde Vamos achar verde Aqui está pepino verde Achamos o verde Vamos achar azul Aqui está Blueberry azul Achamos azul Encontrei todas as cores do arco-íris Obrigado, fada das cores Está muito alto Pisar, pisar, pisar Pisar, pisar, pisar Eu quero pular, pular É muito divertido Alguém faz barulho Eu estou com muita raiva Comporte-se no apartamento Não faça um barulho Não faça um barulho Temos vizinhos Não seja barulhento É tão alto É tão alto que não consigo dormir Yep, 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 yep Eu quero gritar bem alto É muito divertido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alguém faz barulho Eu estou com muita raiva Crianças, faça um silêncio à noite Não faça um barulho Não faça um barulho Temos vizinhos Não seja barulhento Não seja barulhento O parque é muito, muito divertido O carro, o céu vai em ciclo redondo De praça, de praça Eu quero andar Não fure a fila O parque é muito, muito divertido O carrinho bate, bate, vai bumbum Suco, suco, suco Quero um pouco de suco Bebidas não são permitidas O parque é muito, muito divertido A roda gigante vai alto, alto, alto Pular, pular, pular Eu quero pular Pular é perigoso O parque é muito, muito divertido A montanha, a ruta vai rápido, rápido, rápido Não, não, não gosto do cinto de segurança Use o cinto de segurança Uau! Isso parece legal! O parque é muito, muito, muito grande Mamãe, papai Eu estou perdida Eu estou com medo de ficar sozinha Mãe, pai Mãe, pai Ai, está você Não ande sozinha Mãe Sempre segure na minha mão Está bem É o parque aquático Vamos mergulhar Espere Segura essa importante Prometa a mamãe Aqueça antes de nadar Ao ar, pra lá e pra cá Um, dois, três, quatro Aprenda as regras No parque aquático Sempre esteja seguro Está bem, mamãe Agora vamos Espere Prometa a mamãe Não corra perto da piscina É escorregado Ande sempre devagar Aprenda as regras No parque aquático Sempre esteja seguro Está bem Podemos nadar agora? Tem mais uma coisa Prometa a mamãe Vá devagar pra piscina Mergulhar Pode perigoso Cuidado, cuidado Aprenda as regras No parque aquático Sempre esteja seguro Prometa a mamãe Fique na piscina rasa Não ande muito fundo Cuidado, cuidado Aprenda as regras No parque aquático Sempre esteja seguro Oh, e também Mamãe Quando vamos poder nadar? Oh, e a nossa? Mom, what's this? Oh, be careful Boiling, boiling, boiling pot Careful 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 It is very, very hot Owie, owie, ow Sharp, sharp, sharp Knife Careful 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 It is very, very sharp Owie, owie, ow I will use the gas stove I will check the noodles I will cut the vegetables I will plate the food Cook, cook with Mom Cook, cook with Mom Be safe, have fun Cook, cook with Mom Can you help me finish? Yeah It's done Great job Dad, I want to try Oh, no Be careful Sizzling, sizzling, sizzling Frying pan Careful 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 It is very, very hot Owie, owie, ow Sharp, sharp, sharp scissors Careful 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 They are very, very sharp Owie, owie, ow I will use the gas stove I will mix the batter I will use the scissors I will decorate Cook, cook with Dad Cook, cook with Dad Be safe, have fun Cook, cook with Dad Can you help me? Yes Wow, it's beautiful Hello, little girl I lost my puppy Can you help me? Don't follow strangers No Don't follow strangers No Don't follow strangers No Be careful Say no to strangers Say no to strangers Say no to strangers Somebody help me What's wrong? Police officer Ah! Oh! You're safe now Thank you for helping me I'll be right back Don't open the door to strangers Okay, Mom The pizza delivery is here Don't open the door No Don't open the door No Don't open the door Wait for Mom Say no to strangers Say no to strangers Say no to strangers My mom said Don't open the door Open the door What are you doing? Ha 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 I'm at the wrong house Are you okay? Did something happen? Ugh, Mom! Good job When you're home all alone Never open the door Yes, Mom! Ouch! Está quente! Isso dói! Uuuuuh! O que aconteceu? Vou te ajudar! Herói de resgate De emergência Quando perito Eu estou disposta Acalme Aplique A pomada Envolva a ferida Com curativo Está bem agora Está bem agora Tchau, tchau Dói, dói Não chore mais Não chore mais Ah, foi picado Por uma abelha Vou te ajudar A melhorar Herói de resgate Herói de resgate De emergência Quando perito Eu estou disposta Tire o ferrão E desinfecte Use o gelo Pra esfriar Está bem agora Está bem agora Tchau, tchau Dói, dói Não chore mais Obrigado por me ajudar Tchau, tchau Tchau, tchau Colour food Crunchy, crunchy Green food If you only ate meat You're in need of orange foods Eat some orange Colour foods Sweet, sweet Orange foods Munch, munch Green foods Munch, munch Orange foods Eat a balanced diet It makes me body Strong, strong If you only ate meat You're in need of blue foods Eat some blue Colour foods Flappy, flappy Blue foods If you only ate meat If you only ate meat You're in need of red foods Eat some red Colour foods Fresh, fresh red foods Munch, munch Munch, munch Munch, munch Munch, munch Red foods Munch, munch Eat a balanced diet It makes us grow tall Tall, tall, tall If you only ate meat You are lacking nutrients Bite and tasty Colour foods Might seem together Om, nom, nom I am a plastic bottle Where should I be recycled? Plastic bottles are plastic Must go in the plastic bin Plastic bottles are plastic Plastic bottles are plastic I am a milk carton Where should I be recycled? Milk cartons are paper Must go in the paper bin Milk cartons are paper Milk cartons are paper I am a co-op bottle Where should I be recycled? Cola bottles are glass, let's go in the glass bin. Cola bottles are glass, cola bottles are glass. I am a tuna can, where should I be recycled? Tuna cans are metal, let's go in the metal bin. Tuna cans are metal, tuna cans are metal. Plastic bottles are plastic, milk cartons are paper. Cola bottles are glass, tuna cans are metal. Recycle the trash, recycle the trash. In a messy room, there's a red airplane. Right, cause it didn't get to go back home. Where do you think the airplane belongs? Found it! Found its way back home, makes a big smile. In a messy room, there's a small teddy bear. Crying cause it didn't get to go back home. Where do you think the teddy bear belongs? Found it! Found its way back home, makes a big smile. Crying cause it didn't get to go back home. In a messy room, there's a pretty picture book. Crying cause it didn't get to go back home. Where do you think the picture book belongs? Found it! Found its way back home, makes a big smile. In a messy room, there's a cool robot. Crying cause it didn't get to go back home. Where do you think the robot belongs? Found it! Found its way back home, makes a big smile. It's time! I hate car seats! Wait! Get to know me first! I am a cool car seat. I will protect you. At the corner, don't be afraid. For your safety, I will hold you. I am a cool car seat. I will protect you. Car seat! Go, go, go! Safety, please! Go, go, go! Seat belt! Go, go, go! Buckle up! Go, go, go! Wow! You're awesome! Thanks! I don't want to get on! Hey, you hurt my feelings! I am a good car seat. I will protect you. When the car stops, don't be afraid. For your safety, I will hold you. I am a good car seat. I will protect you. Car seat! Go, go, go! Safety, please! Go, go, go! Seat belt! Go, go, go! Buckle up! Go, go, go! Sorry, I was wrong. Now I'll always buckle up. Remember, car seat safety! Mamãe, mamãe! Tu, 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 tu! Todo mundo, tu, 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 tu! Venham e junte-se à música do Pedro! Tu, 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 tu! Papai, papai! Tu, 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 tu! Todo mundo, tu, 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 tu! Venham e junte-se à música do Pedro! Tu, 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 tu! Cachorrinho! Tu, 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 tu! Ah, yeah! Juntinho! Um gatinho, tu-tu-tu-tu Todo mundo, tu-tu-tu-tu Venham e junte-se a música do Pedro Tu-tu-tu, tu-tu-tu E aí Co�, Co�, Coekobie Co�, Coek, Coekobie Coek, Coek, Coekobie Limpando a casa, Cucubi! Baixin e Jogi Cucubi Jogos!